salve salve galera beleza bom dia bom dia bom dia na verdade é boa tarde boa tarde né vacilando vamos aqui por dentro desse bairro aqui que eu não lembro que barresse mas vamos aqui por dentro e aí eu quero falar uma coisa pra vocês cara que mexeu comigo pra caramba eu achei muito show muito bacana meu irmão sacou eu tava ali num colégio pegando desculpa tá pegando um documento ali para o meu amigo seu evandro tá lá em mato grosso colheira e eu tava pegando documento pra ele lá de repente lá na secretaria tinha um rapaz lá de óculos eu não tinha percebido ele tava de óculos ali mexendo numa tipo uma não posso dizer é uma espécie de prancheta que tinha uma régua com uma espécie de empreendedor alguma coisa parecida e eu não me liguei muito né mas depois eu fiquei observando ele tava apertando aqui né um aperto tinha ea mulher falava algumas palavras ele ficava apertando depois eu me liguei mano o cara tava escrevendo em brawley 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 sei lá como é que se fala isso nas línguas do cego cara o moleque é muito show é vontade de chorar agora vou te falar a verdade deu vontade de chorar porque cara foi muito louco velho aquilo saca nunca tinha visto aquelas parada vai sabe só isso aí só uma coisa que a gente só vem na televisão só vem filme e aí tu pode ver pessoalmente caraca mano aí ele ficava apertando os botãozinho ali mano e e aí sai sai as palavras né sai as escritas e brother foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida mano vou te falar falar foi a coisa mais doida que eu já vi cara pensa no negócio top velho mano conhecimento velho é para quem quer entendeu nada pode te limitar adquirir conhecimento velho tá ligado nada pode te impedir de adquirir conhecimento cara eu fiquei muito louco a mulher editando as palavras para ele e ele escrevendo naquela 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 espécie de prancheta ali pô velho é muito show cara eu falei pra mulher vou falar uma coisa pra senhora eu me emocionei vendo aquela parada ali ó a mulher começou a rir é porque pra eles como ele já trabalha lá naquele setor do colégio é normal tá ligado ele já pô de uma certa forma já acostumaram mas eu nunca tinha visto velho cara que loucura que lindo velho pô mano parabéns para esse brother aí parabéns para milhões e milhões de pessoas que são igual a ele que não deixa uma deficiência ali abalar e deixar a cabeça baixo né muito pelo contrário esse cara ele pode até pra cima mesmo e é nós mano caraca velho que lindo velho pô mano é um vídeo rápido mesmo só pra falar pra vocês dessa 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 minha experiência aí que eu tive agora cara tô tô feliz pra caramba velho por ver isso saca tô emocionado e feliz porque foi muito bacana saca graças a deus aí pô foi show de bola é galera então é isso aí meu irmão peço que Deus abençoe cada um de vocês aí muito obrigado por tudo beleza um salve aí para os meus brother aí do canal salve 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 para a galera toda aí que assiste que me ajuda para a galera do cortando na alta rolê Manaus tamo junto para a galera para o Itamar salve salve Itamar né Itamar meu brother brother Itamar é parceirão parceiragem mesmo parceiro parceiro de todas as áreas josenil da pop 100 no que é motor rec mano que chegou aí e o moleque aí tá me dando apoio também já é parceiragem também tamo junto Luquinha Itamar né Itamar é parceiro Itamar é o cara velho Itamar é parceiragem demais YouTube ainda tá bagunçando com Itamar Itamar mas relaxa mandar um salve para o meu amigo Hugo aí de Boa Vista salve salve tamo junto mandar um salve também para o josenil da pop 100 night a bordo e entre os outros para Paula né Paulinha forte abraço mandar um salve salve para Fran salve 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 para minha esposa salve salve meu filho e para toda a galera do canal falou galera forte abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo valeu fui